O presidente Jair Bolsonaro participa agora de manhã da cerimônia de entrega de moradias a famílias de baixa renda em João Pessoa, na Paraíba. Vamos ao vivo conversar então com a repórter Priscila Kersh. Ela está na capital paraibana e tem os detalhes agora pra gente. Bom dia, Priscila. Bom dia pra você, Renata, e pra quem nos assiste. O presidente Jair Bolsonaro participa agora pela manhã junto com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, da cerimônia de inauguração dos residenciais Canaã 1 e 2 aqui no bairro das indústrias em João Pessoa, na Paraíba. No total são 960 moradias que fazem parte do programa Casa Verde Amarela e que receberam no total investimentos de 81 milhões e meio de reais. Mais de 3.500 pessoas vão ser beneficiadas com a casa própria, Renata. Priscila, você aí no Nordeste, hoje é dia de São João, como é que estão os festejos aí pela região? Renata, ainda tem muita festa pra acontecer. Inclusive, o presidente da República, Jair Bolsonaro, está aqui no Nordeste também pra participar dos festejos de São João. Hoje ele vai pra Campina Grande e ontem ele esteve em Caruaru, em Pernambuco. Lá onde a festa recebe por dia 100 mil pessoas e que vai até o dia 2 de julho e deve movimentar na região cerca de 250 milhões de reais. A sanfona vem com tudo este ano para embalar o pé de serra. Agarradinho ou sozinho, em qualquer idade. Eu gosto de forró, gosto muito. Berço do forró, o Nordeste vibra com a retomada das festividades juninas e tem motivo pra comemorar. O forró ganhou em dezembro do ano passado o título de Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil, pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E é aqui em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, um dos maiores palcos para a celebração de São João. A festa, que é 100% gratuita, marca um reencontro de moradores, artistas e turistas de todo lugar. Eu sou de São Paulo, é a primeira vez que eu venho pra cá, no São João, e eu tô adorando esse lugar aqui. É muito bom e recomendo o pessoal passar séries aqui. É o São João que a gente celebra a vida, quantos perderam a vida. E nós estamos aqui vivos fazendo o melhor, melhor e maior São João do mundo. E não é só de música que a cidade respira. Olha aí o bacamarteiro. E tem também o famoso Teatro de Mamulengos. E hoje, tem forró? Claro, tem forró. O mês inteiro, até julho. Para prestigiar todo o encanto de Caruaru, o presidente Jair Bolsonaro visitou a cidade na noite desta quinta-feira. Capital do forró. Uma satisfação muito grande da nossa Nordeste. E aí E aí E aí E aí E aí